Então, nós tivemos um dia muito intenso ontem na dirigência, fomos na DE Inter, delegacia 8, conversamos com dois delegados, nos entregaram algumas cópias do inquérito, escutamos quatro testemunhas que sofreram invasões, extorsões, tivemos a possibilidade de ir em loco em uma propriedade invadida e nos chamou a atenção porque era uma propriedade produtiva, milho, soja, mandioca e hoje tinham poucas pessoas, muitos barracos vazios e nos chamou a atenção um galpão que era usado para maquinário, para implementos agrícolas e que hoje serve ali como uma espécie de palco, de local ideológico com banners gigantes do Marx, do Lenin, Che Guevara. Então, a gente viu que ali não tinha nada em busca de uma reforma agrária, de uma doutrinação. A gente acredita ter sido muito positivo, pois a partir daquela diligência já temos próximos requerimentos a serem apresentados. A dona Maria, que era a proprietária desta terra, pôde, depois de quase dois anos, visitar a sua propriedade e realmente não só se emocionou, chorou, mas verificou o estado lamentável que se encontra. É muito importante salientar que a gente, logicamente, avalia todos os requerimentos que visam. Nós temos um objeto específico, que são as invasões de propriedades. A questão de visitar ou não um assentamento do INCRA, porque não existe assentamento do MST, como caso de sucesso, eu não vejo problema, só que nós temos que ver se isso está alinhado com o objeto das investigações. É muito importante também salientar que estávamos entre oito parlamentares, com parlamentares da base do governo e outros que não são da base. tivemos várias oportunidades de diálogo e agora é esperar os próximos passos para as próximas diligências. Hoje nós temos a avaliação de cinco requerimentos, três requerimentos que foram apresentados pela oposição, não oposição ao governo, oposição às invasões, e dois requerimentos do governo. Então, está sendo muito equano e muito equilibrado. Nós também teremos, vamos escutar duas testemunhas que estiveram dentro do movimento do MST por um longo tempo e fazem as suas críticas. E depois, no final, teremos aí a apresentação de um relatório que foi feito justamente ocasionado pela diligência de ontem. Deputado, eu quero tirar uma dúvida com relação a um pedido do relator da CPI, o deputado Ricardo Salles, que pediu o auxílio da CGU, da Controladoria Geral da União, no assessoramento aos parlamentares integrantes da CPI. Explica para a gente, por favor, a razão desse pedido. Cecília, na verdade, como eu sempre gosto de comentar, a instrução processual, a investigação, ela cabe, sim, ao relator. A gente está alinhado, estamos conversando muito, dialogando. Nós temos a intenção não só da CGU, mas também da Polícia Federal. Já temos solicitado outros integrantes aqui da Câmara Federal. Estamos em contato com ministérios públicos, polícias. Então, não cabe somente à CGU. Isso aí, acho que é uma pergunta bem específica ao ministro, ao deputado Salles, que está à frente, digamos assim, dessas investigações. Ele apresentou, se eu não me engano, dois nomes relacionados, ou um nome relacionado à CGU. Nós já estamos levantando também a possibilidade, também de integrantes da Polícia Federal e outros órgãos que serão afins. E é importante salientar também que a parte do governo está apresentando os seus requerimentos. Estamos avaliando, como eu mesmo disse agora recentemente, dos cinco requerimentos, dois requerimentos são da base do governo. O diálogo está amplo, mas nós estamos atrás, realmente, dos financiadores, dos incentivadores, daquelas pessoas que podem, nas suas esferas estadual ou federal, sendo omissas ou até coniventes. Deputado, eu tenho uma dúvida com relação a esse embate ideológico. O senhor falou que nos acampamentos o senhor acredita que tinha pouco de produtivo, pelo menos em um que vocês visitaram, e tinha muito debate ideológico. No entanto, a gente vê a base do governo já dizendo mesmo da CPI, que vocês têm a relatoria, vocês têm a presidência, e acaba ficando um embate muito mais político do que justamente tentar falar sobre produção, sobre o desenvolvimento de produção local em menor, inclusive, em menor escala, mas que é fundamental para o nosso país. Como é que o senhor responde a esse tipo de colocação? Cecília, eu já falei na primeira vez, acredito que todos devemos ser contra, devemos ser oposição à invasão de propriedade. Isso é um crime, isso está na Constituição. Então, por ocasião da construção da mesa, tínhamos ali alguns nomes já conversados, mas poderíamos muito bem dialogar com o governo. No próprio dia, praticamente não existia deputados, tiveram só 17 deputados inicialmente, sendo que nós tivemos 16 votos favoráveis à mesa, e um voto em branco. Então, não houve também, por parte do governo, a preocupação de construir algo diferente. Nós somos contra as invasões de propriedade. Nós somos contra os crimes que estão sendo ditos. Somos a favor da reforma agrária. Acreditamos que todo produtor rural, pequeno, médio ou grande, deva ser valorizado. Nós não acreditamos que o uso da violência, que a invasão, como a gente viu em Loco ontem, uma proprietária chorando, porque não poderia ter acesso à sua casa, que estava trancada, aos dois carros totalmente danificados, largados, e a sua propriedade é praticamente destruída em relação às plantações. É isso que a gente é contra. Então, nesse sentido que a CPI se organizou, foi construída, e é nesse intuito que a gente vai também falar.